Os meus filhos, eles já sabiam que isso ia acontecer, eles sabiam do milhão, eles sabiam do segundo milhão e hoje eles sabiam também. E eles são pra mim uma inspiração de lutar sempre pelo positivo, sabe? Eu larguei muito bem, me dediquei muito naquela freada, assim, e quando eu vi era o Daniel. Eu tava ali me sustentando porque a luta teria que ser com muita garra, porque o Daniel já tinha recuperado o ponto de mim na primeira. Mesmo com o carro danificado, eu teria que, eu queria lutar até o meu último, até a linha de chegada, porque caso eu precisasse daquilo, eu saberia que eu lutei até a linha de chegada. E foi isso que aconteceu. Eu tenho um amor tão grande por Interlagos e quando eu soube que a final seria pro lado de Carlos, eu sempre soube que seria emocionante. Eu vivi cada segundo, eu abracei cada pessoa que quis me abraçar. E hoje eu declaro, né, todo mundo sabe, é o amor da minha vida, Interlagos, que sempre, a gente sempre tive alguma coisinha, assim, e hoje a gente não, a gente se libera. E Interlagos me entregou uma coisa que eu tava atrás há algum, algum tempo. Ele fez um campeonato muito bom e isso daí vem pra coroar aquilo que nunca Interlagos deu pra ele. Hoje Interlagos deu tudo. Eu tenho meus filhos ao meu lado, o meu pai, que foi aquele, e a minha mãe, logicamente, que se dedicou imensamente. Pra quem não sabe, meu pai deixou de jogar futebol pra poder se doar a minha carreira. Então, hoje, tê-los aqui e ter dado um beijo no meu avô antes de entrar nesse autódromo é muito gratificante. Porque, assim, quando é pra acontecer, é pra acontecer, mas as situações, né, elas vão, às vezes elas se contornam. Mas hoje, mais do que um troféu que é lindo na minha estante, é a gratidão por estar aqui, por essa oportunidade. Então, hoje, eu tenho muita gratidão por esse momento e que sirva de inspiração pros pequenininhos que tão começando. Eu quero eles representando a Fórmula 1, quem sabe, na minha família ou fora. Mas eu desejo tudo de bom, mas que seja um campeão com essa coisa brasileira, sabe? A gente sofre, mas a gente luta. E tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Hoje deu e eu agradeço. E para nesse ponto, Rubinho. Olha lá pra laje da casa da Voz Aura. E olha pra aquele menino que sonhou muito naquela laje. E fala pra ele tudo que vocês conquistaram, Rubinho Barrichello. 50 anos de vida. Praticamente 40 de pista. E você mostra que tem muita garra, tem muita habilidade. Tem muita vontade de vencer. Vovó Isaura tá lá felizona com você, Rubinho. E aquele menino lá da laje, que sonhou, tá vendo você realizar tudo o que ele sonhou. Pode chorar, Rubens Barrichello. Pode chorar que o bicampeonato é seu.